Na Cozinha com o Ferrari apresenta um review hoje a gente foi degustar algumas alimentações lá no Pesquipague Ogawa peguei, juntei toda a famiagem do escortão e desci uma ladeira pra ir lá no Ogawa tá mais ou menos aí uns 10km da minha casa mas vale a pena, a vista é essa daí é um caminho bem tranquilo se chover não é muito tranquilo aí você vai ter que ir de caminhonete, de jipe menos o Renegate, porque Renegate não tem como ir não é chegando, é essa aí que é a entrada lugarzão bruto, raiz, tudo arrebentado, caindo nos pedaços, mas a comida é muito boa, aí tem os lagos pra você pescar se você gostar de pescar, a Ana já descolou aquela mesa debaixo da árvore ali e olha a Ana Regina aí, toda gatona aí se você quiser se arriscar em pescar pode no tempo que a Ana ficou lá, a Ana ficou umas duas horas, eu vi um rapaz pegar um peixe aí já descolamos aquela água com gás, né, gelo em limão toda hora gelo, e o Carlinho foi na coca, né o Carlinho pode ver uma coca o rapazinho tentando pescar, e foi foi mesmo, aí já chegou o outro povo que é a Ju, a Maria, né, meus primeiros aí a Marina já começou a organizar ali, que falou, não, vou organizar isso aí, gente, essa salada é muito top é, e o valor os valores estão aí, se quiser parar e dar um print eu sei que ninguém vai vir, porque, gente isso aqui é no meio do nada, e deu 292,60, essa essa narração tá meio estranha, mas beleza, vamos lá deu 292, né, dividiu lá deu 20,31 por pessoa, e depois, né, foi pro Rio aí pega, tinha rapaziada ali, uns criançada com a famiagem, o Bambuzal é, bem gostoso mesmo, sombrinha, aí o tio já armou uma rede ali, avó a tia Elisa, todo mundo ali, e nós vai fazer um churrasco semana que vem, então eu já acompanho aí o Carlinho e a Rafaela já foi pro meio do Rio, e eu fui tirar um descanso ali e daí, eu resolvi ir pro Rio também, falei, vamos colar lá, mas depois arranquei a camiseta não foi tão nutelagem assim, não aí depois, né, foi despedido do Rio, porque, ó começou a querer chover aí, né, teve que vazar, né, não teve como vazar, porque senão não dá certo, não é, isso aí bom domingo pra todo mundo tchau 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 Obrigado.